Soltando o inimigo por perto. Ainda temos trabalho a fazer. O inimigo é o trânsito nao. Inimigo entrando na área, fique de olho no céu Inimigo entrando na área, fique de olho no céu Inimigo entrando na área, fique de olho no céu Calma, Felipe A preparação acabou, hora de ir para o Warzone Marquei um equipoico Marquei, marquei Resurgência Corram para a zona segura Tem gás chegando rápido Aliados caídos vão remobilizar, desde que você continue com vida Ganhe pontos para trazê-los para a ação mais rápido Inimigo entrando na área, fique de olho no céu Algo se identificado, bate ele Vante inimigo ativo O tempo está acabando Avança para a área 1 Avança para a área, fique de olho no céu Avança para a área, fique de olho no céu Avança para a área, fique de olho no céu Avança para a área, fique de olho no céu Vou rolar O tempo está acabando O tempo está acabando Vante inimigo ativo armamento indo para sua direção ataque aéreo de precisão aliado atenção vou ver para aquela localização truque lançado inimigo entrando na hora estão mirando em mim achei eles contato tem coletinha para da barra não tá vindo esse tiro né deus a cara que vem da gente é a arma do cara tava aparecendo aqui no teto teto tá no teto e aí eu tenho que ir para frente o vante inimigo ativo o lugar está vindo e aí e aí e aí e aí e nós falou que a doapé da casa da com e aí e aí e aí e aí e aí O celular da compra tá lotado, velho Vem, Aloy, vem por cima Uma equipe inimiga tá rastreando você, cuidado! Algo da caçada é identificado, vai lá e se diverte, tá? Vande aliado no céu, atrás deles Sem colete, cara Aqui, olha É Armamento indo pra sua direção Eu passei, eu passei Tem só 25 Ah, não vai dar pena Soltando munição Vol pra nova zona segura Ela tá se aproximando Isso aí O alvo da caçada já era O alvo da caçada já era Maravilha Atacando o alvo Atacando Avance pra área alvo Você não tem um de acordo Soltando munição Cuidado de prisão, hein Cuidado de prisão Fui atingido Fui atingido Fui atingido Inimigo entrando na área Fui atingido Sonho do céu Você Alvo em movimento Alvo marcado pra ataque aéreo Manda Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui, vi Fui atingido Fui atingido Fui atingido Fui atingido Meu pai Eu morreu na frente Estava do seu lado Um cara Aqui em cima Cai também O gás ta vindo O gás ta vindo Derrubei. Ah, o meu caiu tudo. O cara não tem nenhuma arma. O cara não tem nenhuma arma. Eu vi o cara cair na época lá. É, eu vi. Tem arma, cara. Autocalibre aqui. Fiquem de olho no céu. Olha o PQD lá, ó. Ali na frente. Olha, subiu um carro. Estamos atirando aqui. O tempo do contrato terminou. Vai pro próximo. Acabou minhas balas. As minhas também. Olha o PQD cair lá. Tudo caindo aqui, ó. Nossa, não tem bala, não tem nada. Nem arma, nada. Eu não tenho bala de nada também. Eu acho que é bem diferente por aí. Por dentro. Não, pô. Eu tô vendo o que eu faço aqui. Eu tô sem arma de nada. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Tá embaixo. Vem empurrar. Liquidação ativa. A estação de compra foi ajustada. Nossa, não tem nada aqui pra dar. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Movimentação. Ha, tem uma arma aqui. Vai lá, vai lá. Tira um tiro nele. Tira um tiro nele. Ajuda, Eloy. Ajuda, Eloy. Eloy, ajuda. Ajuda, Eloy. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Não, eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Não entendi, Eloy. Não entendi. Não entendi. Tá sem bala, cara. Mas, pô, você foi me rissar no tiro. Os caras estavam tendo tiroteio. Você foi me rissar no meio do tiro. Não entendi. É, eu tô tentando salvar. Mas tava sem bala. Não tinha bala nenhuma. Tava sem bala nenhuma. Não, mas tem que sair salvando. Não, não, não. Não, não. Não, não. O que fazer, velho? Hoje em... Você tá remobilizando. Faz valer a pena. Ah, só de raiva matou esse cara todo mundo perfeito. Os reforços estão a caminho. Eles vão ver. Caiu, olha. Vai botar a gente no ar. Vai botar a gente no ar. Caiu, olha. Caiu, olha. Caiu, olha. Caiu, olha. Caiu, olha. Caiu, olha. Caiu, caiu. Dá pra cair no xenital? Não. Tô vendo o nego ali. Caiu no xenital. Tem dois estelhados aí, olha. Só tem mais 10. Os reforços estão a caminho. Vai pra onde, mano? Pô, vou te alocar. Estou voando. 6 segundos. A ressurgência acabou. O carro está se aproximando. Realocando a zona segura. Botei um equipamento. Não caiu aqui não. Está lotado. Estou aqui com você. Está lotado. Está lotado. Está lotado. Está lotado. Postil, avistado. Estou na mira dele. Vai, dinheiro. Caiu logo. O resto está vindo. Está lotado. Vem pra trás aqui para dar. Espera, vou encontrar só uma máscara para mim aqui. O pessoal acha alguma coisa aqui no chão. Olha o gás lá. Está pra onde? Eu estou descendo aqui, olha. Destino marcado. Ó, tornei. Ó, tomei. Levando o tiro. Tomei lá da janela. Vai de cima. Esquece o contrato. Já era. O carro está chegando. Volta. Cuidado onde atiram. Hora de ir. Vai morrer. Jogando o palarão. Estão subindo a escada. Estão subindo a escadinha lateral aqui. Primeiro inimigo. Você é Hugo. Vem agora soldado. Sobreviva até chegar aos soldados.